Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos do mês de outubro, então fica ligado aí! E no dia 2 tem o lançamento do Forza Horizon 4 para Xbox One e PC. E pelo que a gente já viu, tudo indica que vai ser um jogão, e ele tá incluído para quem tem a assinatura do Game Pass de Xbox One. E claro, a gente já tá preparando para essa semana um vídeo de análise e gameplay desse jogo. Bom, e nesse mesmo dia tem o lançamento do Mega Man 11 para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC, né? E a Capcom já relançou os games clássicos da franquia Mega Man esse ano, né? Criando todo um hype para o lançamento desse Mega Man 11, né? E quando esse game foi anunciado, a internet toda comemorou bastante, né? E pelo que a gente viu, o novo game parece ser bem divertido. E no dia 5 de outubro a gente tem o lançamento do Assassin's Creed Odyssey para Playstation 4, Xbox One e PC. E a Ubisoft tá prometendo um jogaço, pelo menos pelo hype, parece ser um dos melhores jogos da franquia Assassin's Creed, né? Mas para isso a gente vai ter que conferir o gameplay e análise aqui no canal. E nesse mesmo dia tem o lançamento do Super Mario Party para o Nintendo Switch. E para quem é fã da série Super Mario Party, esse é um mês para comemorar bastante, né? Porque é aquele game que é bom para reunir a turma, fazer uma game night com os amigos em casa, fazer aquela jogatina nos tabuleiros do jogo. Ou para quem curte se divertir com os minigames online ali, né? Então vamos ter que conferir esse game também. Bom, e no dia 12 de outubro tem o lançamento do Call of Duty Black Ops 4 para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é aquele momento do ano que a galera que curte COD fica muito feliz, que é quando chega um Call of Duty novo, né? E a gente já teve a oportunidade de curtir a versão demo, que inclui o modo Blackout, que é o modo que inclui o Battle Royale aqui no Call of Duty, né? Para quem quiser conferir o gameplay dessa versão demo, a gente deixou o link aqui na descrição. Bom, e esse game novo vai ser lançado durante a Brasil Game Show. Como a gente vai participar do evento, a gente vai fazer análise gameplay do Call of Duty novo assim que a gente voltar do evento, né? Então fiquem ligados no canal para isso. Ah, e talvez a gente faça lives de gameplay desse jogo também. Bom, e no dia 16 de outubro tem o lançamento do LEGO DC Super Villains para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E esse aqui é para a galera que curte os games com selo da LEGO, né? E para quem curte, claro, o universo da DC, né? Aqui nesse game a gente vai ter vários vilões da DC, incluindo também alguns heróis da DC, né? Então pelo que a gente já viu dos gameplays liberados, parece ser um jogo com visual bem legal, e o gameplay parece ser bem interessante também. Bom, e no dia 19 de outubro tem o lançamento do Soul Calibur 6 para Playstation 4, Xbox One e PC. E eu sei que tem muita galera aí que é fã dessa franquia, e o pessoal que curte jogos de luta também está esperando bastante esse novo jogo. Bom, e no dia 23 de outubro tem o lançamento do Just Dance 2019, que vai sair para Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e Nintendo Wii U, né? E já é um clássico desse período do ano a chegada de um novo Just Dance, né? Porque é um daqueles games que são ótimos para reunir a galera, a galera que curte ali fazer uma noite de jogatina com bastante dança, então sempre rende bastante diversão para quem curte esse gênero. Bom, e no dia 26 de outubro tem o lançamento do Red Dead Redemption 2 para Playstation 4 e Xbox One. Olha, esse é simplesmente um dos games mais aguardados do ano de 2018, né? Possivelmente vai ser um candidato ao Game of the Year desse ano, né? Pelo que a gente já viu de alguns gameplays liberados pela Rockstar, né? Mas para isso a gente vai ter que conferir aqui no canal, né? Então fiquem ligados que quando o jogo for lançado, a gente vai fazer vídeo de análise e gameplay aqui no Bulldog Net. Bom, e no dia 30 de outubro a gente tem o lançamento do Call of Cthulhu, The Official Video Game, que vai sair para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse aqui é um RPG com uma pegada meio de investigação, assim, que vai envolver também vários elementos de terror psicológico, horror, sobrevivência, então parece ser bem interessante. Pelo que a gente viu, a ambientação parece ser bem sinistra, até porque o game é baseado na obra do Lovecraft, né? Então parece que a ambientação reflete bastante a história, né? Então vale a pena dar uma conferida nesse game também. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos destaques de games que a gente separou para vocês aqui no mês de outubro, né? Deixem os comentários aqui embaixo para a gente saber a opinião de vocês, deem um like aqui nesse vídeo para dar uma força para o canal e fiquem ligados nos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho